O Corinthians dando um baile no Grêmio em 80. Zé Maria cobra falta, Carlinhos toca de cabeça e Geraldão completa para o gol de Walter Corbo, o uruguaio. 1 a 0 Timão. Aí na comemoração, o Geraldão, o Birubiro e o Peter, que eu não consigo achar de jeito nenhum. Mas não é o zagueiro Peter do comercial de Ribeirão Preto. É o ponteiro direito Peter que foi do Timão. O segundo gol do Corinthians é sensacional. Sócrates recebeu de Mauro, dominou no peito, limpou o Vitor Hugo. E bateu com enorme categoria. Canto esquerdo de Corbo, que golaço de longe. Golaço inesquecível do doutor. 2 a 0 Corinthians. Terceiro gol do Timão. Sócrates faz lançamento primoroso para Geraldão, que ganha na corrida dos zagueiros do Grêmio. Entre eles o Anchieta e bate na saída de Corbo. São dois uruguaios. 3 a 0 Corinthians. Estava fácil demais. Raridade, hein? Nunca um jogo é fácil contra o Grêmio. Geraldão sofre pênalti do uruguaio Anchieta. O árbitro José Roberto Ramswhite marcou. O doutor Sócrates bateu com enorme categoria. De novo não deu para o Corbo. Mais um gol de Sócrates, que foi abraçado pelo Caçapava Paulada, pelo Amaral, Birubiro e Geraldão. 4 a 0 Corinthians, mas tinha mais. Segundo tempo. O ponteiro direito, Peter. Olha ele aí de novo. Recebe lançamento de Sócrates, que estava inspirado. Peter avança. Corta Vitor Hugo e encosta para o doutor, que toca para Birubiro chutar no canto esquerdo de Corbo. Festa do Birubiro, que chutou fraquinho, mas fez o seu. Dia 14 de maio de 80, no Morumbi. Histórica goleada. Ganhar do Grêmio de goleada é quase impossível. Corinthians 5, Grêmio 0. Sexta do Mal Funcionou Saeb Obrigado.